Documentos que podem incriminar Eric pelo acidente de sua primeira mulher desaparecem. Eram aqueles documentos. As provas do... Você perdeu, Arlet. Não foi você? Você disse que tinha queimado tudo. Até que eu... Você sabe que se aquilo cair nas mãos erradas, sobra pra você, pra mim e pra uma outra pessoa. Hoje, pega, pega!